Gamação foi um divisor de águas na minha vida, porque eu tinha vindo de um grupo chamado Badabawê e aí eu fiquei 15 anos nesse grupo, onde eu fiz um sucesso tremendo com a música chamada Luz Neon, que toca até hoje, e logo quando eu entrei no Gamação eu entrei sem expectativa nenhuma. Eu entrei assim... Vou entrar e vou fazer mais um trabalho. Exatamente. Ó, você está convidado para fazer parte do grupo Gamação. Ah, que legal.